Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, olha só, esse aqui é o segundo vídeo, tá bom? Da série Sola aí, que o Rolfo tá fazendo do começo ao fim do servidor, tá bom? Então se você não assistiu o vídeo anterior, assiste aí que esse aqui é o vídeo 2, tá bom galera? O vídeo 1 tá aí no canal já, o que o Rolfo postou ontem, tá bom? Então vai assistir todos os vídeos aí galera, pra você que é iniciante no jogo, pra você que não sabe o que fazer no começo do servidor, pra você que não sabe o que fazer no servidor em geral, né tropa? Bom galera, olha só, eu vou terminar de organizar a base aqui, tem uma base de trepa aqui também galera, Que é, eu tava farmando rua, né galera, farmando minério, farmando minério não, farmando peça na rua E eu acabei caindo numa base de trepa galera, é isso mesmo, o Alpha foi curioso, bem, acabei caindo aí numa base de trepa E o que que aconteceu galera? A base ela era uma base aberta, tá, essa base de trepa era aberta, não tinha espinho nem nada, né? Mas eu fui curioso galera, acabei, a curiosidade acabou vencendo o Alpha, né? Bem o Alpha foi lá naquela curiosidade insana, Platinovski Então galera, fui lá naquela curiosidade insana, entrei dentro da base e o Platinovski pegou e colocou uma parede de madeira bem na hora que eu entrei Então, a base trepa dele era assim galera, ele ficava a base aberta, e na hora que alguém entrava pra dentro, ele já pegava e trancava, né tropa? Então é isso galera, então agora eu terminei de farmar peça, terminei de avançar a banca Terminei de estudar bomba óleo, assim como vocês viram no vídeo anterior Então galera, eu fiz isso em menos de 4 horas de jogo galera Eu entrei no servidor, na verdade em menos de 2 horas né tropa, porque eu tive que sair do jogo, tive que ficar offline um tempo Mas, tirando esse tempo aí galera, eu fiquei no máximo aí, 2 horas ou 2 horas e meia no máximo pra poder avançar a banca e estudar bomba óleo né tropa? Então como eu falei pra vocês, se você não assistiu o vídeo anterior, é só você pegar e assistir o vídeo de ontem, tá bom? Vídeo, hashtag 1, beleza galera? Bom tropa, aqui agora eu vou dar liberação, eu tava farmando peça lá perto de bomba shooter né? Tinha uma basezinha lá galera, eu vou querer arraiar ela pra ver como é que ela tá Cadê? Ela fica aqui, aqui é, eu tenho uma cama ali já galera, então eu já vou só dar liberação, vou precisar de 3 bomba óleo só Porque é uma porta de pedra, então eu vou arraiar a porta de pedra, vou ver como é que ela tá e depois se... Se tiver luxo lá por dentro, alguma coisa, então eu já vou voltar depois aqui, dou liberação de novo e pego mais bomba, tá bom? Como eu falei pra vocês galera, as primeiras bases, os primeiros jarvãs que você arraia é as bases de jarvãs que fica perto de cartão, tá bom? Onde faz cartão, por quê? Porque eu imagino que se o cara fez uma base perto da sala de cartão, então ele sempre vai fazer os cartões né galera, então o cara sempre vai ter loot Então agora a nossa intenção é essa galera, a gente já tá com a base, o jarvãozinho nosso já upado pra steel Então agora a gente tem que aumentar nossa base, como que a gente vai aumentar nossa base? Farmando minério? Não Beleza, ó o Platinovski dormindo, Platinovski, essa base é minha, Platinovski, vamos ver se ele tem alguma coisa na mochila Ó, tem um minériozinho, opa, 1500 já, é, 660 de sulfur Apesar disso daí, você quebra aí, ó, os 4 minérios de sulfur, você já recupera né, você já tem essa quantidade Bom, aqui agora eu vou quebrar no bastão mesmo, o gabinete provavelmente vai estar aqui, provavelmente não, tá aqui né Beleza, apareceu, vou colocar duas bombas, espero que tenha peça aqui pelo menos, peça ou combustível É, sai meio prejuízo aqui, tropa, infelizmente Mas é assim mesmo né galera, nem sempre que você vai ter aquele... Ó, eu acho que tinha mais outro cara dormindo aqui dentro, tropa Muito estranho isso daqui Porque tinha outro loot aqui né, ah, 10 peças, enfim O que nós queríamos não conseguimos né, tropa Então galera, como que eu falo pra vocês, vocês fez a sua base, seu jarvãozinho, aí você vai aumentar o seu jarvão, né tropa Amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou trazer pra vocês aí a construção do passo a passo da base, tá bom Então do começo ao fim, sem cortes, tá bom galera Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve E lembrando galera, vocês podem ver o horário do servidor, tá Pra vocês ver o quão rápido que é pra você fazer a base, galera O quão rápido que é pra você avançar no servidor jogando solo, tropa Isso é jogando solo, então se você tiver em duo ali Ou se tiver em squad, você vai terminar a sua base Você vai se avançar no servidor Você vai ficar, galera, no servidor avançado Mais avançado do que um clã Que é focado aí, tá bom Isso vai acontecer nesse servidor aqui também, galera Ah, tropa aqui ó Essa aqui é a base trap que eu falei pra vocês, tá Eu tinha já caído nessa base trap aqui, galera Como vocês viram, tem a mortezinha minha ali no mapa Eu tive que dar liberação porque eu fiquei preso aqui dentro E aí galera, olha só Voltei que agora já pra raidar, ó A base fica perto, tropa, ó Tá vendo, ela fica aberta E aqui tinha duas forras, ó Agora ele colocou as forras pra dentro Mas aqui fica, ó, bem aqui Na hora que você entra aqui, ele tranca ali, ó Agora ele não trancou Acho que ele tá off Ou ele tá longe da base Avançado Acho que ele tá longe da base Ó, tá aqui, voltou, voltou Ele tava fora da base, eu falei Ó, lá vem ele Já mete, cadê a bomba? Olha, meu Deus, tá bugou Ah, aqui tá aqui o gabinete, beleza Já foi Acelera bem, acelera muito Acelera lá O Platinovski tá bravo Já tô com o gabinete Ah, achei que ele ia morrer na bomba Pronto, a base agora é nossa Tropa Platinovski Beleza, tropa Vamos colocar do outro lado aqui agora Vamos trancar ele Beleza, já trancamos ele aqui O Platinovski agora ficou preso, né, bem Já sabe, né, Platinovski Foi querer trancar o alfa na base de trap E acabou sendo trancado, né, bem Beleza, o que mais que a gente pega aqui Deixa eu colocar um teto pra lá Que daí se casa ali Vem a outra pessoa aqui, né, tropa Geralmente quando você escuta barilho de bomba Assim, os caras já vêm louco correndo E sem falar que tem uns caras ali Da loja, né, galera Que os caras no início do servidor Tava vendendo já É famas O cara tava vendendo famas Usa SMG E cartão azul Cartão roxo E também é mira 4X, galera Os caras estavam vendendo mira 4X Nas primeiras horas do servidor, tropa Mas como eu falei pra vocês, né, galera O servidor aparece pra nós Que é BR O servidor aparece pra nós Já com Geralmente com 10 horas já Passada no servidor, né Então pra gente Sempre vai ficar atrasado no servidor, galera Infelizmente Nós BR sempre somos assim Em qualquer tipo de jogo, né, galera Na verdade sempre tem aí Alguma desvantagem Em relação a outros players, né, galera Em relação a outros países, né Então infelizmente é isso aí, galera A nossa realidade é assim É... A gente espera aí, né, galera Que o novo jogo Seven Day lá Vem aí, né, galera É um jogo brasileiro, né Graças a Deus É um jogo aí brasileiro Pra poder competir Com qualquer outro jogo aí A gente dá aquela forcinha também, né, galera Vamos tentar fazer o jogo crescer Tentar fazer... Esperar, né Que o jogo lance logo Pra poder tirar aí Essa desvantagem Que os BR têm Em relação aos jogos aí Em relação a outros países, né, tropa Mas enfim, vamos lá Agora eu vou só Levar esse bicho aqui pra base, galera Tem outros... Outras bases Já que eu já olhei pra Raidar também Tem uma base lá perto Da Bandoneia de Campo também Lá do outro lado do mapa, galera Tem uma basezinha lá também Top pra poder Raidar Já vou lá agora pra Raidar ela Já deixei uma cama lá também Então só vou dar liberação Já vou nascer com a cama lá Então, galera Como vocês podem ver Olha só Enquanto eu fiz o Jarvanzinho, galera Como vocês viram no vídeo anterior A dica que eu dou pra vocês, galera Isso eu jogando só Só fiz duas horas e meia E no máximo Eu estudei... Avancei a minha bancada Coloquei a banca pra avançada E coloquei... Estudei a bomba óleo, né E isso em duas horas e meia Eu já estou raidando, galera É isso mesmo Galera, nesse servidor aqui, galera Eu vou mostrar pra vocês Uma base gigantesca, tá bom De um clã, galera E o servidor fez a base gigantesca E já foi uma coisa Que eu sempre falo pra vocês Entra no servidor Enche... Farma só loot Loot, loot, loot Loot só faz cartão Cartão, cartão Esquece de upar a base Esquece da base Nossa, quebrou o gabinete Bom, galera Aqui já dei liberação Na base do... Da abandoné de campo Que eu falei pra vocês E também, galera Olha só Como eu falei pra vocês, né Tropa Os caras fizeram a base gigantesca E encheram loot, galera Começaram só a fazer cartão Cartão, cartão Um atrás do outro, ó E o que que aconteceu? Vou fazer tudo aqui Isso não vai fazer muito barulho, né Bem Beleza, mais porta E aí, galera Os caras começam a fazer só cartão Então, enche a base de loot Os caras enchem a base de loot E deixam a base de pedra de madeira, galera Então, o Alpha aí Com duas horas e meia de servidor Entra Duas horas de servidor, galera Duas horas e meia de servidor O Alpha entra Estuda a bomba óleo E avança bancada E já começa a raidar E acabou raidando, galera A base desses clãs focados Esses clãs focados Olha o loot aqui Platinho Olha o lootzinho, bem Então, acabou raidando, galera A base desses clãs focados aí Que foca só no loot, no início de servidor, né Tropa Então, aí outra dica também Como vocês vão ver A base que é muito legal SMG eu não tinha arma nenhuma Agora eu já tenho arma, tá vendo? Ah, mas eu preciso de uma arma No início de servidor, galera Você não precisa da sua arma Você precisa da sua Você precisa da sua bancada avançada Você precisa da sua base Do seu javan Onde vai ser feita a sua base Upada pra steel, tá bom? Como assim já tá a minha Tá upada pra steel Ninguém mais raidando no início de servidor, galera Ninguém Porque é impossível achar C4 no início de servidor Não dá pra achar, tá bom? Então você vai iniciar o servidor, galera Pra você que joga solo Tá cansado de ficar tomando raid Pega essas dicas, galera Que eu tô dando pra vocês, tá bom? Entra no servidor Escolhe um lugar pra você fazer a sua base Avança a sua bancada E estuda a bomba óleo, galera Você já começa a raidar no início de servidor Isso é raid a clã, galera Clã Que joga em 30, 40 pessoas Você raid Por quê? Porque os caras focam em loot, galera Esquece de upar a base, entendeu? Os caras só ficam Negócio de loot, loot, loot Fazendo cartão 24 horas Esquece de upar a base Beleza? E o que que os caras fazem, bem? Nossa, oi Platinho Tá dormindo aí, Platinho? Eu acho que eles estão sonhando, né? Vai acordar na praia Insano, né, bem? Então, galera O que que acontece? Os caras entram no servidor Faz uma base de madeira De upa pra pedra E aí depois eles começam a fazer cartão, galera E mata todo mundo Eles fazem todos os cartões Eles jogam em muita gente E fazem todos os cartões Porque se eles chegarem Fazer o cartão Tiver alguém lá Eles vão matar, galera Nem que seja um bastão Que é muita gente, galera Acaba municiando sua arma E você não consegue matar todo mundo É muita gente E o que que acontece? Esses caras entram no servidor Faz a base de madeira Upa pra pedra E eles começam só a farmar loot, galera E depois disso Eles ficam Depois disso, galera Eles ficam Acho que eu Coloquei de volta O pedacinho do vídeo Que eu acho que ficou Na hora da edição aqui, né, bem? Mas enfim, galera O que que os caras fazem? Os caras entram no servidor Faz isso, né? A base Upa pra pedra E começa a farmar loot E aí, galera Os caras pegam e saem do servidor Eles só voltam no outro dia Porque geralmente Quando isso acontece Já é de madrugada Então eles fazem Upa a base Enche de loot E sai do servidor Pra eles entra no outro dia Daí quando eles entram No outro dia Aí sim, galera Eles focam 24 horas Daí eles vão até Upar a base Pra ferro aí Pra terminar a base, né, bem? Então o que acontece, galera? Os caras entram aí Deixa a base lá E saem do jogo Pra poder entrar no outro dia Pra começar Realmente começar o servidor Mesmo de verdade Só que quando eles vão fazer isso, galera Não tem mais base, entendeu? Porque o Alfa já raidou bem Eu vou mostrar isso pra vocês, galera Numa base gigantesca Que tem perto da minha base Pra vocês terem uma ideia, galera E muito loot, hein? Galera, também vocês devem estar se perguntando Ah, mas como que faz Pra fazer uma base grande Porque agora tem limite No gabinete de 200 fundações Galera, é muito simples Primeiro você constrói a sua base E depois de construída Você coloca o gabinete É simples assim Você pode fazer a sua base aí Do tamanho que você quiser, galera Literalmente do tamanho que você quiser, tá bom? Você faz a sua base primeiro E depois que você fizer a sua base Aí sim você vai colocar o gabinete Porque daí não vai dar limite de gabinete O problema, galera, é o seguinte Se alguém vir E quebrar uma parede da sua base Já era Você não consegue colocar de volta Porque vai dar muita coisa, né, galera Muito limite no gabinete Então você não vai conseguir Construir de volta, tá bom? Nessa base que o Alfa vai dar, galera Que eu vou mostrar num vídeo pra vocês também O que aconteceu Os caras fizeram a base gigantesca E depois fizeram um muro gigantesco em volta Aí no muro tinha um gabinete E na base tinha outro gabinete Então eu consegui entrar na base Que era a base de pedra Tava de madeira e pedra Eu entrei Consegui entrar dentro da base Só raidando no bastão Entrei dentro da base Os caras tava todo mundo O Alfa dentro da base Fui lá, raidei o gabinete dentro da base Não consegui colocar um gabinete Porque tinha o de fora do muro Que conseguiu A base já puxou direto Pro gabinete do muro E aí não consegui pegar, galera Mas Os caras tiveram que quitar o servidor Ou fazer outra base, galera Os caras prefiram quitar o servidor, né Porque demorou muito tempo Pra eles farmar aquela madeira Aquelas pedras Pra poder fazer aquela base E também perderam todo o loot, né Bem, todo o loot que eles conseguiram Eles acabaram perdendo Porque eu raidei, galera Então o que acontece, bem Os caras não conseguem mais Colocar o gabinete de volta na base Então o gabinete do muro Vai ocupar o gabinete do muro E vai ocupar o gabinete Vai ocupar o gabinete do muro Vai ocupar o muro As construções do muro E também vai ocupar A construção da base, né, galera Então o que eu quebrei Eles não conseguem colocar de volta Não conseguem construir de volta Então tem como você fazer base grande Sem limite de gabinete? Tem Só que você não vai conseguir construir de volta Caso você seja raidado, tá bom? Então é isso aí É a dica que eu dou pra vocês, galera Quer fazer base grande? Pode fazer, tá bom? Você faz a sua base Depois disso Você coloca o gabinete, tá bom? É assim que eu vou fazer Base grande Até que eu vou pensar Ah, mas eu vou fazer base grande Porque Mas não assim Eu vejo muita base grande Gigante aí no servidor E eu não consigo fazer Porque Cada vez ele faz a base E depois Coloca o muro Depois da base feita, entendeu? E eu não vou conseguir De construção aí no gabinete Tá bom? Mas tem esse problema aí De fazer com vocês, tá bom? Então eu espero O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se não for inscrito E amanhã tem mais vídeo, tá bom? Continuação daqui, valeu? Tamo junto, né? Valeu e tchau Obrigado, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend